Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar sobre saúde. Meu nome é Vinícius Bonisson, eu sou médico e tema de hoje, extrato de tiroides. Então, hoje muitos médicos estão usando o extrato de tiroides, é um extrato de tiroides de porco para tratar o hipotiroidismo. Essa abordagem é muito interessante porque, além de ter o T4, vai ter o T3 e também vai ter o T2, que é a diodotironina. Então, o extrato de tiroides é como se fosse a glândula mesmo tiroide que eu estou disponibilizando para o meu paciente ingerir no período da manhã. Qual é o problema do extrato de tiroides? Se você tem anticorpo tiroidiano positivo, aliás, quem tem anticorpo tiroidiano não toma Lugol também, pelo amor de Deus, piora. Isso já está bem documentado na literatura. Quem não tem, pode tomar. Então, doses excessivas de odo e extrato de tiroides por quê? Porque esse extrato de tiroides vai fomentar o processo imunológico. Então, o que são as doenças autoimunes da tiroides? É quando o meu organismo ataca a tiroides. E ele, basicamente, forma três anticorpos. O que é um anticorpo? Anticorpo é quando o meu corpo cria algo para matar, por exemplo, um vírus, uma bactéria. Só que, por um engano, por uma desregulação de um gen chamado gen aire, isso acontece por uma série de motivos genéticos e epigenéticos. O que é epigenética? O ambiente, eu passo a desenvolver anticorpos contra o meu próprio corpo. Então, quais são os anticorpos? Antit-TPO, antitiroglobulina e o TRAB. O TRAB é um anticorpo estimulador. Geralmente, quem tem o TRAB positivo tem uma chance de desenvolver hipertiroidismo. O antit-TPO, que é o mais comum e é o mais característico da tiroides de Hashimoto, ele também ataca outras partes do cérebro, outras partes do corpo, como o cérebro. Então, não é interessante para eu, que tenho hipotiroidismo, mediado por uma autoagressão, tomar extrato de tiroides. Por quê? Porque você está jogando uma tiroides que nem é sua. O seu sistema imunológico já está atacando a sua própria tiroides. E você vai tomar um extrato de tiroides porque isso vai desencadear o quê? Uma hiperatividade do seu sistema imunológico, levando a uma série de consequências, principalmente relacionadas com o sistema nervoso central. Era esse o recado que eu tinha para passar. Se você está tomando, não precisa ficar assustado, não precisa fazer tempestade, não tem nada certo e nada errado, ok? Isso é muito importante. Eu estou aqui para orientar, para ensinar você que é paciente, você que é profissional de saúde, a lidar com todas essas opções de tratamento de uma forma mais saudável, de uma forma mais consciente. E dessa forma, todo mundo ganha, ok? Um abraço e te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho